Ao redor da UFPE tem muitas paradas de ônibus e o policiamento é feito pela polícia militar. Este depoimento foi postado nas redes sociais. A aluna detalha que foi abordada por um estuprador, próximo à parada da reitoria da universidade na BR-101. A estudante relatou que desceu daquela parada de ônibus por volta das oito e meia da noite. Ela caminhava aqui tranquilamente, quando percebeu que tinha um homem em atitude suspeita. Com medo, começou a andar mais rápido, só que quando olhou para trás, viu que o suspeito também tinha apressado os passos. A aluna da Universidade Federal de Pernambuco resolveu mudar o caminho. O suspeito teria entrado neste beco aqui. Já a estudante atravessou essa via aqui, é a via local da BR-101, passou por debaixo daquele viaduto e ficou lá do outro lado, por aproximadamente três minutos. Quando achou que o suspeito já tinha ido embora, ela resolveu voltar para casa e fez esse caminho aqui. A estudante andou um pouquinho e deu de cara com o homem suspeito. Ele estava agachado, fingindo amarrar o sapato. Quando viu a vítima, correu para cima dela. De imediato, ele anunciou o assalto, só que logo depois ele obrigou a estudante a acompanhá-lo. Os dois passaram na frente dos bancos, que tem câmeras e podem ter sido filmados também por este outro equipamento, que é da Secretaria de Defesa Social, que fica perto da Rádio Universitária M. O estuprador caminhava tranquilamente, como se conhecesse a vítima. Ele colocou o braço direito por cima do ombro dela, fazia perguntas, onde ela morava, de onde ela vinha, o que ela estudava. Quando os dois passavam por esta calçada aqui, um local bem esquisito, o suspeito teria estrangulado a jovem, que desmaiou em seguida. Ele teria arrastado para esta área aqui, uma área de Matagal. A gente percebe que o terreno é aberto, o local que pertence à Universidade Federal de Pernambuco e que deveria estar fechado. Lá dentro tem a antena, que é da Rádio AM, teria sido próximo ali que a universitária foi estuprada. Quando ela acordou, ela estava sem roupas, estava nua, próximo a ela estava a calça, a camisa, a jovem se vestiu e saiu pedindo ajuda por aqui. Ela registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. Esta outra aluna é Maria Augusta. A universitária sempre passa as margens da BR-101 e tenta se prevenir como pode. Eu digo para os meus pais, irem me buscar aqui, assim. Aí se eles não podem, eu não fico para aula, eu tenho que ir embora cedo. A nossa equipe foi a Superintendência de Segurança Institucional da UFPE. Armando Luiz Nascimento disse para a gente que a área onde o crime aconteceu não é fiscalizada. A universidade utiliza esse terreno exclusivamente para uma colocação de uma antena. Então quem faz o policiamento no entorno desse campo é a segurança pública.